Se você está procurando um ventilador de mesa para se refrescar atualmente, confira este vídeo com os 5 melhores modelos disponíveis no mercado. E todos os que eu vou citar aqui possuem características que os tornam ótimas opções para diferentes necessidades e preferências, sempre focando no custo-benefício. Lembrando que eu vou deixar o link de cada ventilador citar aqui nesse vídeo, aí na descrição, com os melhores preços e algumas opções com super desconto. E também através dos links vocês poderão ver comentários e avaliações de quem adquiriu cada um. Ah, eu tenho um canal de promoções e ofertas no WhatsApp, onde sempre trago as melhores ofertas e promoções com o encontro dos mais variados produtos. E também tem muitos ventiladores, então se estiverem interessados em entrar, link na descrição. E por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho, isso não custa nada e vocês não fazem ideia do quanto nos ajuda. Mas é então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro ar no VB40. Esse ventilador destaca-se no mercado por suas características inovadoras e design funcional. Com a tecnologia PowerZone, ele oferece uma potência direcionada que maximiza o conforto em áreas específicas. Enquanto o design da grade Chevrozone assegura um funcionamento silencioso mesmo nas velocidades mais altas. A presença de seis pás robustas garante uma vazão de ar intensa de 1,41 m³ por segundo, capaz de refrescar ambientes rapidamente. Já a versatilidade é outro ponto forte, com três velocidades ajustáveis e capacidade de oscilação e inclinação, distribuindo-a uniformemente pelo espaço. E a função EcoFresh é um diferencial importante promovendo economia de energia. Com especificações técnicas como 126 watts de potência, diâmetro de 40 cm e opções de voltagem, o VB40 é uma escolha inteligente para consumidores que valorizam eficiência, conforto acústico e economia. E atualmente ele custa em torno de R$ 250,00. Segundo o Mondial VSP30B, o ventilador de mesa Mondial destaca-se por sua eficiência em proporcionar conforto térmico em espaços menores por possuir 30 cm. Com um design que otimiza o espaço, esse modelo é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de um ambiente agradável. A hélice de seis pais é projetada para maximizar o fluxo de ar, oferecendo uma ventilação robusta que pode ser ajustada em três velocidades diferentes. As funções de oscilação e inclinação vertical regulável são características que permitem uma distribuição mais uniforme do ar. Além disso, o baixo nível de ruído e o consumo eficiente de energia são aspectos que contribuem para o conforto e economia no uso diário. Já a popularidade e as avaliações positivas dos consumidores refletem a satisfação com o desempenho desse aparelho, que custa em torno de R$ 120,00. Ah, ele também tem uma opção um pouco maior de 40 cm, o VSP40B, que custa em torno de R$ 150,00. Terceiro, o Mallory Ozonic TS. O ventilador Mallory Ozonic TS é um produto inovador que oferece conforto e proteção para seu ambiente. Além de ventilar com eficiência, ele possui um gerador de ozônio que ajuda a combater vírus, fungos e bactérias no ar. O ozônio é um gás formado por três átomos de oxigênio, que tem um alto poder oxidante e desinfetante. E o ozônio também tem a função de repelir os mosquitos, sem o uso de químicos ou refios, o que pode reduzir seu consumo de repelentes. O ventilador tem potência de 126 watts, grade especial em sistema TS, hélice de seis pais e três velocidades. E sua vazão de ar é de 1,40 m³ por segundo, proporcionando um vento forte e refrescante. Ele também é silencioso, oscila horizontalmente e tem inclinação vertical ajustável. Além disso, sua eficiência energética gera mais economia na sua conta de energia. O ventilador Mallory Ozonic TS é uma ótima opção para quem busca um aparelho que ventila e purifica o ar ao mesmo tempo, trazendo benefícios para sua saúde e bem-estar. E lembrando que ele custa em torno de R$170 a R$240. Quarto, VAP Flow Turbo. O ventilador VAP Flow Turbo possui design inovador que permite sua utilização tanto como ventilador de mesa quanto de parede. Com três velocidades ajustáveis, ele vai desde uma brisa suave até um fluxo de ar mais intenso no modo turbo. Já o design aerodinâmico contribui para a operação silenciosa do aparelho, mesmo em capacidade máxima, tornando-o a escolha ideal para ambientes que requer tranquilidade. A eficiência energética é outro ponto forte evidenciada pelo selo ProCel A, garantindo alto desempenho com menos consumo de energia. E a hélice de oito pais é projetada para maximizar vazão de ar, proporcionando resfriamento eficaz e rápido do ambiente. A versatilidade do VAP Flow Turbo, aliada à sua potência de 180 watts e diâmetro de 50 centímetros, faz dele uma opção robusta e prática para consumidores que valorizam desempenho e economia em um único produto. Já seu preço está em torno de R$200. Quinto, Arno VB55. O ventilador de mesa Arno VB55 é uma evolução do modelo VB40, incorporando inovações significativas. Ele também conta com a tecnologia PowerZone e o design da grade ChevroZone. Já as seis partes do ventilador, ganante uma vazão de ar robusta, capaz de refrescar até mesmo os ambientes mais quentes com eficácia. Ele tem três velocidades ajustáveis e capacidade de oscilação horizontal e inclinação vertical, permitindo a distribuição uniforme do ar. Além disso, seu maior diferencial é o compartimento de repelente líquido, que é uma adição inovadora que ajuda a manter os insetos afastados, aumentando o conforto em áreas propensas a mosquitos. E com uma potência de 126 watts e diâmetro de 40 centímetros, o Arno VB55 é uma solução eficiente e versátil para o conforto térmico em diversos ambientes. E atualmente ele custa em torno de 400 reais. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que ele realmente possa te ajudar de alguma forma na sua escolha. Lembrando que eu pesquisei os preços de cada ventilador citado aqui nesse vídeo e vou deixar o link de cada um aí na descrição com os melhores preços que eu encontrei e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Ah, não esqueça um like por favor, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho